Tem jogadores ali que não dá mais pro Corinthians. Quem? Gil, obrigado pelo serviço prestado, vou dar uma placa, Hidro. Tchau. Cantilho, pega o beco. Rony, pega o beco. Fagner, pô, legal, belo serviço prestado, Hidro, uma plaquinha, ano que vem também. Com placa, com placa. Juliano, perna curta, pega o beco. Romero, belo serviço prestado, mas quem mandou voltar para o Corinthians? É verdade. Uma plaquinha, fez o beijo passado, legal, mete o peito. Fábio Santos, serviço prestado, placa. Placa também? Legal, mesmo que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, mas no final do ano tem que fazer uma renovação. Quando o pessoal já tem muito tempo de casa, já for muito campeão, o cara já é dono do vestiário, já fica acomodado. O treinador fica com medo de mexer nesses caras. Vamos falar português. Claro, estou mentindo, Miro. Não. É que o Vanderlei tem essa costa grande. O Vitor Pereira já não gosta daquele lá da sogra, aquele C aí, outro também. Mas ele já estava identificando isso daí.